Era uma vez um reino muito distante. Um rei e uma rainha tinham um filho e ele era o seu único filho. Mas eles já estavam ficando muito velhos e o seu filho ainda não havia achado uma princesa para se casar. Então eles tiveram que ter uma conversa. Meu filho, eu já estou velha. Você precisa arrumar uma princesa para você. É verdade, filho. Eu também estou velho e estou prestes a partir. Você precisa arranjar alguém para ser o rei. Mas pai, eu não encontro ninguém. Todas as princesas que venham me visitar são todas interesseiras. Eu sei, meu filho. Mas você precisa achar alguém. A gente não vai durar muito tempo. Mas eu não posso fazer nada. Eu quero me casar com alguém que tenha um bom coração. Não uma pessoa que só está comigo por dinheiro. Meu filho, mas você precisa arrumar alguém. Então você tem que arrumar um jeito de achar essa pessoa. Mas eu não sei o que eu faço. Ah, já sei. O que, filho? Eu acho que eu vou me vestir de... Todo sujo, de pobre. E vou ir na casa de algumas meninas. E aquelas que tiverem um bom coração será a minha princesa. Achei uma ótima ideia, filho. Pode ir. Eu também. Contanto que você encontre a sua princesa, eu gostei da ideia. Então tá bom. Ai, que bom, filho, que você teve essa ideia. Porque logo, logo, amanhã já é o seu aniversário de 18 anos. Então você tem que achar essa princesa ainda hoje. Ok, eu vou tentar encontrar. Ok, meu filho, vá. Eu acho que agora sim, eu estou bem difícil de reconhecer. Vou mostrar para os meus pais. E aí, o que vocês acharam? Meu Deus, filho, é você mesmo? Sim, sou eu sim, mãe. Nossa, filho, ficou muito parecido. Bom, então eu vou lá tentar achar alguém. Boa sorte, meu filho. Boa sorte, filho. Obrigado. Ai, querido, eu espero que ele encontre alguém. Ele já vai fazer 18 anos. E na hora que ele faz 18 anos, ele tem que ser rei. É verdade. Se ele não fizer 18 anos e não tiver ninguém, ele não vai poder ser rei. É verdade. Mas vamos desejar boa sorte a ele. Sim. Ai, ai, fiquei sabendo que o príncipe vai fazer 18 anos e está procurando sua princesa. Ai, eu espero que ele me ache a mais linda desse baile. Porque vai ter um baile lá. E ele vai escolher sua princesa. Eu estou tão ansiosa. Ai, com certeza vai ser a mais linda desse reino. Bom, essa daqui é a primeira casa. Eu acho que quem mora aqui é a princesa... Hum, eu acho que é a princesa Isabela. Deixa eu tocar a campainha. Lindo! Ai, quem será essa hora? Ah, oi, princesa. Ai, o que você está fazendo aqui? É, então, será que... Ei, o que você está entrando dentro da minha casa? Você vai sujar tudo, pelo amor de Deus. Você está cheio de barro, todo sujo. Mas calma. Ai, que calma que você é tão feio, credo. O que você quer? O que você está fazendo aqui no meu castelo? Desculpa, é que... Desculpa. É que eu estou com muita fome. Eu só queria se perguntar. Eu não tenho comida aqui, tá? Não tenho dinheiro, não tenho nada. Agora sai do meu castelo que você já está sujando tudo. Ei, calma. Ai, nossa. Esses pobres, cara. Nossa, eu não aguento. Nossa, essa daqui... Não tem nenhum pingo de humildade. Ai, vou para outra casa. Ai, ai. Eu sou a princesa Helena. Nossa, eu estou vendo aqui que o príncipe vai dar uma festa, um baile, né? Ai, com certeza eu serei a escolhida. Eu sou a princesa mais linda. Deixa eu vir aqui. Já fazer uma maquiagem, né? Para eu ficar mais linda do que eu já sou. Esse eu acho que é o castelo da princesa Helena. Bom, vamos ver se ela tem um bom coração. Ai, aqui não tem nem campainha. Ai, meu Deus. Quem será, viu? Deixa eu ver. Ah, você? Quem é você? Ah, oi. Tudo bem, princesa Helena? Ai, o que você quer aqui no meu castelo? Então, é que eu estou com muita fome. Ai, é um pobre mesmo, viu? Olha, eu não tenho esmola para te dar, não. Nem comida, tá? Vai embora do meu castelo. Mas calma. Não, sai daqui. Sai. Ai. Ai, vocês pobres, em vez de trabalhar, fica pedindo comida, indo no castelo das princesas. Ai, coitados. Nossa senhora. Meu Deus. Essa daí é pior que a outra. Bom, vou ir na casa de mais uma. Ai, mãe. Estou aqui lavando os pratos, tá? Você terminou de comer? Ai, minha filha. Sim, já terminei sim. Você quer que eu lave o meu copo? Não, mãe. Você pode ir descansar, tá? Eu vou lavar aqui tudo. Ai, obrigada, minha filha. Tenho muita sorte de ter você. Ai, mãe. Que isso? Ai, coitada da minha mãe, viu? Ela já está... Ela está meio doente. Eu preciso comprar uns remédios para ela. Mas eu não tenho trabalho. Ai, mas eu vou ter que arrumar um. Mas, por enquanto, hoje eu não vou trabalhar, não. Hoje eu vou cuidar dela. Mãe, você está bem? Ai, já dormiu, coitada. Vou deixar ela dormindo. Acho que eu vou dar uma estudada, né? Porque eu ainda tenho que estudar e trabalhar. Mas tudo bem. Ai, eu acho que essa aqui vai ser a última casa que eu vou visitar. Parece uma casa ser mais pobrinha. Acho que aqui não mora nenhuma princesa. Mas quem sabe aqui seja uma pessoa melhor. Ai, gente, abri a porta sem querer. Ué, quem será? Geralmente eu não recebo nenhuma visita. Mas vamos ver, né? Ah, oi, tudo bem? Então... Oi, tudo bem? Eu estou mais ou menos, é... Então... Será que você tem alguma coisa para comer? Eu estou com fome. Faz uns dias que eu não como. Nossa, moço. Olha, pode entrar aqui dentro de casa. Sério mesmo? Sim, olha. Eu tenho uns pães aqui que eu estava guardando para minha mãe. Mas eu vou te dar, tá? Aqui, eu vou dar... Vou dar um pedacinho para você. Só deixa eu pegar aqui, tá? Tá bom. Aqui, moço. Eu vou fritar um ovo aqui para você. Eu sei que esse ovo aqui é para minha mãe. Mas... Mesmo assim, tá? Eu vou fritar aqui para você. Eu sei que você está passando fome. Nossa, sério? Sim. O que tem sua mãe? Ai, é que ela está muito doente esses dias, então... E eu não consigo arrumar trabalho para comprar os remédios dela. Sério? Sim. Olha, moço. Eu não tenho muita coisa, mas... Eu vou ver se eu te arranjo um dinheiro para você poder comer de novo. Não, não. Não precisa, não. Ai, tem certeza? Você está em onde dormir? Na verdade, não. Ai, você quer dormir aqui na minha casa hoje? Não tem problema. Eu tenho uma cama ali. Eu posso te dar, colocar ela ali para você. Sério mesmo, moço? Claro, eu sempre estou tentando ajudar as pessoas, mas às vezes está difícil até para mim. Nossa, muito obrigada mesmo. Ai, mas você tem certeza que não quer dormir aqui hoje? Não, não. Não precisa, não. Olha aqui. Olha, eu peguei esse colchonete aí, que era um quando eu usava quando eu era bebê. E tem esse colchãozinho aí para você poder dormir numa cama mais confortável, tá? Nossa, sério, moça. Muito obrigada mesmo. Você tem um coração muito bom. Ai, que isso? Eu estou sempre tentando ajudar as pessoas, mas está muito difícil para mim. Ai, sério. Muito obrigada, viu? Desculpa você ter nada assim para comer, porque não está tendo nem para mim, para minha mãe. Imagina, para dar para outra pessoa. Não, mas aquele pãozinho lá que você já me deu já estava ótimo. Ah, então tá bom, viu moço? Vai com Deus, tá? Tá bom, fica com Deus também. Espero que sua mãe melhore. Obrigada, tchau. Tchau. Ai, coitada daquele moço. Pena que eu não tenho muitas condições para ajudar ele. Nossa, essa moça foi tão boa. Ela me deu até um colchão aqui, essa cama. Eu acho que vai ser ela mesma, porque ela foi a única que me ajudou. E ela é muito bonita. Bom, então já vou anunciar, voltar para casa. Vou anunciar que eu vou fazer um baile e chamar todas as meninas. Só que eu já sei quem que eu vou escolher. Ai, prontinho. Cheguei em casa. Vou falar para minha mãe e para o meu pai. Oi mãe, oi pai. Ai, oi filho. Fiquei tão preocupada com você. E aí, achou alguém? Sim, eu achei. Sério filho, cadê ela? Por que você não trouxe ela? É porque eu vou fazer um baile. Eu já tinha até anunciado que eu faria um baile. Vou criar um baile aqui. E eu já sei quem que eu vou escolher para esse baile. Eu vou chamar todas as meninas. Ai, filho, que bom. Nossa, fico tão feliz. Sim, ela é muito humilde, mãe. Ela, coitada, é a mãe dela. Ela está doente. Mesmo assim, ela deu o que ela tinha lá para comer. Me deu até um cobertor para eu poder passar a noite. Nossa, essa pessoa deve ser muito boa. Ela é bonita. Nossa, muito bonita. Bem mais bonita do que aquelas outras princesas arrogantes. Ai, que bom, meu filho. Bom, então... Você vai criar, fazer o baile, né? Então, vamos lá, né? Começar os preparativos. Sim. Mãe, você não acredita do que eu fiquei sabendo. O que é, minha filha? Mãe, vai ter... O príncipe vai fazer um baile. Vai chamar todas as meninas do... Da cidade. Sério, filha? Não é só as princesas, não? Não, mãe. É todas as meninas. Eu posso ir, por favor? Claro, minha filha. Ah, mas eu acho que eu não vou, não. Ué, mas por quê? Eu não tenho nenhuma roupa que combine com essa ocasião. Ai, que pena, minha filha. Ah, mãe. Então, tá bom. Eu vou lá para o meu quarto. Ai, coitada da minha filha. Coitada da minha filha. Mas eu acho que eu tenho alguns tecidos e eu posso costurar um vestido para ela, né? Só para ela poder se divertir um pouco, coitada. Ela nunca vai para festas assim. Vou lá pegar minha máquina. Ai, prontinho. Vou tentar aqui costurar um vestido para ela. Ai, prontinho. Terminei. Olha isso. Que vestido lindo. Ai, eu tenho certeza que minha filha vai adorar esse vestido. Vou lá. Ai, peraí. Eu vou embrulhar primeiro, né? Ai, eu acho que ela vai ficar tão feliz porque eu amei esse vestido. Vou lá entregar para ela, né? Ai, eu espero que ela goste. Filha! Oi, mãe. Tudo bem? Filha, eu tenho uma surpresa para você. Sério, mãe? Eu amo surpresas. Surpresas. Filha, eu costurei um vestidinho para você poder ir para o baile. Sério, mãe? Sim, filha. Olha aí como ele é lindo. Mãe! Que vestido maravilhoso é esse? Eu estou muito feliz, mãe. Sério, muito obrigada. Ai, filha. Que bom que você gostou. Ai, eu demorei bastante para fazer, mas valeu a pena. Mãe, muito obrigada. Eu amei. Ai, mas isso aqui... Ai, eu acho que eu estou pronta. Ai, eu acho que eu só precisava de um pingentinho no cabelo. Mas como eu não tenho... Mãe, olha como eu fiquei linda. Ai, filha. Você está muito linda. Sério. Você está linda, filha. Eu amei. Ah, filha. Eu tenho mais uma coisinha para te dar. O quê? Filha, olha aqui. Eu tinha essa tiara desde que eu era pequena. Então, eu acho que combina muito com o seu vestido. Mãe, eu amei. Que linda, mãe. Sério, muito obrigada. De nada, minha filha. Eu só queria que você se divertisse um pouco. Ai, eu amei mesmo. De verdade. Muito obrigada. Eu estou indo, tá? Tá bom, minha filha. Tchau. Boa sorte. Tchau. Ai, eu simplesmente amei esse vestido. Eu não acredito que foi minha mãe mesmo que costurou. Ela é tão talentosa. Ai, querida. Estou tão ansiosa para conhecer a princesa que o nosso filho escolheu. Sim, eu também estou. Mas já está quase na hora. Vamos chamá-lo, né? Filho, venha. Oi, mãe. Oi, pai. Ai, filho. Estou tão ansiosa para conhecer a sua nova esposa. Ah, sim. Eu também estou. Bom, vamos esperar as princesas chegarem, né? Ai, amiga. Você veio? Ai, é claro, né, amiga. Eu não posso perder a chance de ser uma princesa. Ai, eu também não. Ai, ai. Olá? Olá, príncipe. Olá, rainha. Olá, rei. Olá, todo mundo. Oi, tudo bem? Ai, príncipe. Você vai escolher a sua princesa hoje? Sim, eu já vou escolher. Só esperar chegar mais alguém. Ok. Ai, eu acho que o palácio é aqui, né? Ai, meu Deus. Que vergonha de entrar aqui. Mas tudo bem, né? É... Com licença. É você. Oi, tudo bem? Príncipe. Ai, quem que é essa? Nossa, nunca vi. Desculpa, gente. O atraso. Não, não. Sem problemas. Bom, como vocês já sabem, né? Eu vou fazer 18 anos amanhã e preciso escolher uma princesa. Bom, então eu já tenho a minha escolha. Ai, com certeza é eu, né? Ai, claro que não, amiga. Sou eu. É... Por favor, silêncio as duas, porque eu não escolhi nenhuma das duas. Eu escolhi você. Eu? Sim. Você. Mas eu nem sou princesa. Eu sei. Bom, hoje de manhã, eu estava vestido de pobre e todo sujo para ver quem era uma pessoa de bom coração. Você era aquele menino pobre que bateu na minha porta? Sério mesmo que era você? Sim, era eu mesmo. Eu vi que eu queria alguém de bom coração. E nenhuma de vocês tem um bom coração. A única pessoa que eu encontrei é essa. Desculpe, mas é que eu não sou princesa. Não precisa ser princesa. Você vai ser princesa depois que casar comigo. Você aceita se casar comigo? É claro que eu aceito, mas como assim? Você foi uma pessoa tão boa e eu te achei muito linda. Então, eu tive que me casar com você. Você aceita? Ai, é claro que eu aceito. Ai, eu não acredito nisso. Ai, filho, você escolheu a pessoa certa. Ela é muito linda. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Bom, filho, agora que você vai se casar, eu preciso pegar as coroas. Sim, é verdade. Aqui, meu filho. Parabéns. Ai, querida, aqui está sua coroa. Ai, sério mesmo? Sim. Ai, eu estou muito feliz. Que bom. E essa foi a história. Depois disso, o príncipe se casou com Clara. E fez 18 anos no dia seguinte. Hoje em dia, eles são muito felizes. Clara contou para sua mãe e a sua mãe ficou muito feliz e orgulhosa de sua filha. E agora, sua mãe já está bem melhor e agora faz parte da família real. Fim. E aí E aí Tchau.